Não me olha assim que eu vicio só de imaginar Minha boca na sua, já tô doido pra proar Nem rolou o primeiro beijo, mas tem tanta química Que nem dá pra explicar, nem na tabela periódica Me fala que não vai passar a noite só sorrindo Me tira daqui, me leva pro seu paraíso Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar Com você quero fazer agora Vai que vira uma lembrança boa Vai que me olha assim que eu vicio só de imaginar Minha boca na sua, já tô doido pra proar Nem rolou o primeiro beijo, mas tem tanta química Que nem dá pra explicar, nem na tabela periódica Me fala que não vai passar a noite só sorrindo Me tira daqui, me leva pro seu paraíso Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar Com você quero fazer agora Me fala que não vai passar a noite só sorrindo Me tira daqui, me leva pro seu paraíso Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar Com você quero fazer agora Vai que vira uma lembrança boa Vai que vira uma lembrança boa